Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Eu sou a professora de artes Tarsila e cuidem bem da sua saúde, porque eu me importo com vocês. Participem da Mostra de Artes Virtual da ABBA no dia 26 de novembro, com seus melhores trabalhos feitos numa folha sulfite branca sem pauta, desenhados e contornados com lápis grafite, lápis na cor preta, caneta esferográfica e canetinha e pintados com lápis de cor. A seguir, no estilo de arte cubista, vejam os temas de cada faixa etária. Acessem novas videoaulas entrando diariamente no portal ABBA Digital. Inscrevam-se neste canal, deixem o seu like e enviem seus comentários. Como tirar foto com o celular para a Mostra de Artes Virtual? Você pode posicionar a folha numa parede, que é uma superfície vertical, com quatro rolinhos de fita adesiva, durex ou fita crepe, nos quatro cantos para esticar bem a imagem. Ou então, você pode posicionar o seu trabalho de artes na superfície horizontal, como uma mesa, centralizando os quatro lados da imagem na tela do seu celular. Verifique se não tem nenhuma sombra atrapalhando e se o ambiente está bem iluminado. Depois é só clicar na imagem, clicar no lápis, no ícone do lápis e cortar as bordas da imagem desta forma e enviar para o número do WhatsApp para participar da Mostra de Artes Virtual da ABBA. Hoje vamos desenhar uma bailarina no estilo de arte cubista, com formas simplificadas e geométricas, diferente da realidade. Vamos lá! Agora vou esclarecer possíveis dúvidas sobre como criar um trabalho para participar da Mostra de Artes Visuais, que acontecerá no dia 26 de novembro, no canal do YouTube e no Instagram da ABBA, de modo virtual. atual, crianças de 9 a 10 anos, é só enviar o trabalho com nome completo, idade e nome da turma e seguir o estilo de arte cubista com o tema Corpo Caricato, ao assistir as videoaulas da playlist da educadora Tarsila, a partir do número 23 em diante. Já estamos no número 37. Você pode misturar características de diferentes videoaulas para criar o seu personagem. Você pode, também, inventar outras características e criar as suas combinações de cores diferentes do vídeo. Contornem o desenho com caneta preta ou lápis na cor preta ou canetinha e pintem com lápis de cor. Agora, o professor precisa pintar a folha inteira, ok? Aguardo vocês com os seus melhores trabalhos e continuem a assistir a aula. Antes de começar o desenho, você pode desenhar as duas bailarinas numa única folha ou uma bailarina em cada folha, deixando a folha em pé e fazer a bailarina, ocupando o máximo do espaço da folha, ok? Você escolhe. Lembrando que, quando você for enviar a sua bailarina para o número do WhatsApp, você pode misturar, colocar esta saia nesta bailarina, você pode colocar bochechas de círculo nessa bailarina, você pode fazer algumas trocas e inventar outras características na saia, na parte da roupa da bailarina, na sapatilha, como você quiser. Vamos lá! Agora, vou criar a bailarina deste lado aqui, ao fazer o número 8 para o corpo. Então, eu vou fazer um círculo em cima, e, a partir deste círculo, vou dar um espaço e fazer outro círculo maior embaixo. Se eu juntar os dois, parece o número 8, ó. Vou juntar os dois, passando o lápis novamente aqui, ó, e fiz o número 8, certo? Juntando os dois círculos com esse X aqui, ó, que eu acabei de fazer. Muito bem! Agora, eu vou fazer, vou juntar aqui com o arco, a parte da frente e de trás do corpo da bailarina. Vou colocar aqui o pescoço, com uma linha maior e uma linha menor. E, depois, vou colocar a orelha deste lado, como se fosse a letra C. E, deste lado, vou subir um arco em pé. Muito bem! Agora, vou criar aqui, do lado da orelha, e mais para o lado direito do rosto, o nariz. E, depois, vou fazer uma linha em pé, desta forma. E, aí, você pode posicionar dois arquinhos para fazer o lábio. Ok? Agora, vamos criar aqui a testa, fazendo um outro arco. E, agora, vou fazer uma linha ondulada aqui, ó. Do lado de cá, vou colocar cílios. O olho estará fechado. E, aqui, vou posicionar abaixo desta linha, que será a sobrancelha, um outro olho com os cílios para cima. E, aqui, o cílios está para baixo do arco. E, aqui, para cima do olho. Depois, é só criar aqui, ó. Uma linha ondulada acima da orelha, né? Com dois arcos para baixo. Ou, pode mudar o cabelo, fazer de outra forma. E, vou retornar aqui, ó. Para o lado. E, depois, vou juntar com essa parte e descer arcos aqui ao lado do rosto. Agora, posso posicionar aqui um coque com uma forma arredondada. Criar aqui algumas linhas. Com uma textura gráfica no coque. Ok? Se quiser, pode engrossar a linha em um determinado ponto. Para reforçar a sensação do topete aqui. Para destacar o topete. E, agora, vou criar o braço. Você pode imaginar aqui, ó. Um arco. Como se fosse a letra C, espelhada. E, puxar aqui, ó. Duas linhas. E, depois, posicionar a mão. Faça seus ajustes. E, a mão, é só fazer dois arcos. Ok? Eu vou fechar aqui, ó. Como se fosse a letra U. A letra U deitada. Um lado com o arco menor e o outro maior. E, vamos fazer a luvinha. Faça um dedo. E, um espaço para dois dedos. Na parte de cima da mão. E, é só, depois, separar aqui, ó. Muito bem. E, depois, você pode apagar a linha entre o braço e a mão. Deixando esse espaço aberto. Ok? Faça a mesma coisa para o outro lado, na mesma direção. Olha lá. E, aí, você vai fazer a letra U. Desta forma, no lado que a letra U está menor, coloque o polegar. No outro, coloque a luva. E, agora, é só fazer uma linha dividindo os dois dedos, porque a mão está de lado. Olha lá. Olha lá. Ok? Vamos posicionar, agora, uma forma arredondada. Eu vou até ajustar aqui e diminuir este círculo. Ok? Vou diminuir um pouco. Vou encaixar as pernas. Ao fazer, em primeiro lugar, uma forma arredondada aqui. Como um arco. E, a partir deste ponto aqui, ó, da frente do arco, uma linha também em arco para trás. Para a parte de trás do corpo da bailarina, ok? Do lado esquerdo aqui. E, depois, deste lado, eu vou criar dois arcos. Um para a coxa e outro para a batata da perna. E posso fechar aqui, ó. Desta forma. Muito bem. E, aqui, para fazer a sapatilha, é só fazer uma linha em pé e um arco para o calcanhar e outro arco para o restante do pé. Dois arquinhos. E, depois, é só fazer a parte aberta da sapatilha com outro arco. Vamos fazer a outra perna mais para trás. Primeiro, parta deste ponto. É só partir deste ponto. e seguir com o arco para trás, ok? E puxar aqui outro arco duplo, né? Um para a coxa e outro aqui, ó, para a batata da perna. Muito bem. E é só seguir com uma linha reta, fazer a mesma coisa para criar a sapatilha, tá? Criar a sapatilha da mesma forma. Muito bem. Agora, vamos criar a saia da bailarina. Você pode criar a saia de algum ponto do corpo da bailarina, dependendo de como ficou o tamanho dos círculos, das formas. Você pode emagrecer mais algumas partes do corpo dela, se você quiser afinar, ó. Posso deixar o meio do corpo dela bem mais fino, e posso criar uma sensação de continuidade aqui, ó. Ok? Eu posso fazer a saia partindo deste arco ou desse X, ok? Eu vou partir aqui mais de baixo, neste caso. Então, eu vou criar um arco, posso criar um arco maior aqui, e fechar. Depois, a partir do meio aqui, eu crio outro arco, um arco para um lado, um arco para o outro, e vou fechando a forma. Mais um arco para um lado, um arco para o outro, e vou fechando. E vou criando essas formas, que vão se parecendo com um triângulo, conforme elas vão diminuindo de tamanho. Olha lá. Ok? Uma forma dentro da outra, a partir deste ponto, de cima da primeira forma. E esta bailarina está pronta. Se você quiser, principalmente com canetinha, é mais fácil fazer isso. Você pode criar enfeites, babados, ok? Podem ser pequenos arcos, pontinhos. E eu vou fazer isso apenas na parte de baixo das formas da saia da bailarina. E depois, pessoal, é só contornar e pintar. Boa criatividade! Boa criatividade!